Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos falar sobre saúde mental. Para contribuir com esse tema, está aqui conosco no Câmara Entrevista, hoje, feito de forma virtual, mediado pelo computador, o psicólogo Douglas Casarotto de Oliveira. Douglas, agradecemos muito a sua presença aqui no Câmara Entrevista para falar desse tema tão caro para todos nós, que é a saúde mental. Eu gostaria de começar a ter perguntado sobre a questão do isolamento social. Você acredita que o isolamento social, que foi imposto para nós pela pandemia, o necessário isolamento social, fez com que as pessoas parassem e olhassem mais para dentro? Oi, bom dia, Camila, tudo bem? É interessante a gente entender que a saúde mental, ela está conectada com a vida, o nosso modo de viver, então, a gente, todos nós estamos vivendo um período diferente, né? E, por ser que, enfim, a gente ninguém conhecia, e precisamos mudar muitas coisas em nossas vidas, mudanças em dados cotidianos, mudar os dados cotidianos juntamente com o receio de não se contaminar, juntamente com a preocupação, outras que surgiram relativas aos parentes que podem adorcer, questões financeiras que a gente acabou, muitos de nós tivemos dificuldades com emprego, com as dificuldades econômicas, enfim, tudo isso vai exigir da gente, tem exigido da gente, se colocar em contato com esses afetos e tentar lidar com eles, como a gente vai lidar com tudo isso? Então, o isolamento social é um desses componentes, esse passo todo pela pandemia, que tem exigido da gente estratégias de como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem essa mudança subjetiva em todos nós, né? Mas que a maioria de nós acaba tendo recursos subjetivos também, né? Interno, partidos das nossas relações também, para se ajustar isso de uma... Se ajustar essas mudanças de uma forma mais ou menos saudável, né? E, enfim, algumas pessoas vão acabando também, né? Tendo sofrimentos em função disso, né? Precisando de um dia de apoio, mas, de fato, na isolamento social, ele afetou a vida de todos nós e afetou a morte como a gente... Enfim, lidar com a vida e mudar o modo de viver vai exigir que a gente... Vai causar um pouco mais de agústria, vai exigir que a gente se reinvente, né? Então, é junto, né? A pandemia, o isolamento vai exigir uma outra incorporação nossa, né? Inclusive dos afetos, né? Da saúde mental, como a gente fala. E de que forma o medo da morte pode nos afetar, pode nos acometer, pode fazer com que eu tenha um comportamento diferente do que eu tinha atual, né? Talvez o instinto da sobrevivência, não sei. Comenta um pouquinho mais sobre isso. Camila, a gente pode, assim, ó... Esse não é um tema que eu estudo diretamente, né? Eu trabalho de saúde mental e atendendo situações mais agravadas, né? Mas, quando a gente tem situações de crise, assim como essa que a gente... É uma crise geral, né? A gente pode pensar que não é uma crise... Eu estou muito em contato com situações de crise mais individualizadas que chegam no nosso serviço de saúde mental. A gente pode pensar que a gente está vivendo uma crise que é mundial, né? Todo mundo tem que mudar tudo, que é a escola, que é de emprego. E tem essa iminência da morte também, né? Que aí, como é que alguém contamina? Eu posso ter alguém que contaminar e não ter leito? Enfim, mas isso vai exigir da gente, né? Muitas vezes, pensar sobre isso vai ajudar a gente a reconfigurar um pouco os nossos valores, né? Pra que eu dou a importância, pra que eu não dou, pra que eu queria. Então, tem um potencial aí, que é essa coisa do... Dessa experiência que a gente está vivendo, que é da gente se reconfigurar um pouquinho, né? Pensando no que importa, no que não importa. Mas o que eu tenho visto também no dia a dia, é que esse medo da morte foi muito... Os primeiros meses de pandemia, isso estava muito mais na gente, né? Estava muito mais conosco, no nosso dia a dia, né? Mas a gente vê também, e tem um mecanismo também, que a gente vai, de alguma maneira, se acostumando a essas condições. E tem alguma coisa, esse medo vai... A gente vai encontrando outras formas de lidar com esse medo. Muitas vezes não pode ser, porque a gente sai também, né? A gente vê aí também, pessoas hoje em dia que também não mandam... Estão deixando de ter medidas de cuidar, né? Porque, de certa forma, eles se acostumaram com essa... Esse medo passou, esse medo tinha um caráter protetivo, daqui a pouco a pessoa deu uma outra forma. E, às vezes, essas formas... A gente pode também pensar nesse cansaço de lidar com isso tudo, né? E, às vezes, esse medo que pode ser protetivo no início, se perde e a gente começa a lidar de outras formas e, às vezes, se colocando em risco também, né? No caso, a gente tem risco de pessoas aglomerando, já indo cuidar, sem máscara, relaxando nas medidas de proteção, né? Douglas, nesse sentido, a questão, me parece que ficou mais evidente nessa pandemia, é que cuidar de mim é também cuidar do outro. O que tu acabou de falar, né? Sobre eu não pensar no outro, talvez, e me aglomerar, e depois eu posso pegar o vírus e passar para uma outra pessoa, né? Ser assintomática. De que forma passa a haver uma mudança na estrutura das relações a partir dessa perspectiva, dessa responsabilidade, digamos assim, de que cuidar da minha vida também é cuidar da vida do outro. Sim, sabe, Camila, que a gente tem uma interessante reflexão, assim, poder pensar que a gente está numa sociedade com valores, onde a questão da individualização, a individualidade é muito valorizada, né? com que competitividade, a individualidade, cada um por si, né? Eu acho que a gente, esse momento que a gente viveu em 2020, está vivendo até agora, vai viver por um tempo ainda, ele está obrigando a gente a... quer dizer, não está obrigou em um determinado momento, mas ele está dando a oportunidade de a gente poder repensar o modo de viver, entender que a gente não está sozinho, e não é só não estar sozinho entre pessoas, a gente não está sozinho no mundo, no sentido de que a gente está em relação com os outros seres do mundo, né? e vamos pensar que os outros seres vivos aí, desde a questão dos animais, das plantas, não é à toa que esse vírus vem de uma transmissão de um outro animal, de um ser humano, né? Mas a gente já vê isso todos dizendo que vem de uma certa... uma forma de que o ser humano lida com uma relação com a natureza, né? a ponto de produzir esse vírus que se espalhou no mundo. Então, acho que é uma oportunidade, se a gente pensar, se a gente tem valores muito fortes, é que cada um é possível, o ser humano, que é o que, entre aspas, o que determina as coisas do mundo, a gente está podendo se colocar e pensar, não, a gente não está no mundo sozinho, a gente está no mundo com outras pessoas, que são tão importantes quanto eu, quanto tu, quanto a Regiane, mas a gente está no mundo com outros seres também, né? E como a gente vai poder equalizar essa vida para não ter aquele papel de quem está no mundo só explorando, né? E achando que a nossa espécie é melhor que as outras, né? Ou que a gente, enfim, for por isso, acho que está dando uma oportunidade para a gente se repensar essas questões, né? E, Douglas, durante a pandemia, houve um aumento de procura, assim, das pessoas buscarem a cuidar mais da sua saúde mental. Então, buscaram mais os serviços? Olha, eu vou te falar assim, né? Eu trabalho no SUS, né? Eu trabalho no Serviço de Atenção do Ciclo Social, que é um centro capital de drogas e tal. A gente não tem esse dado ainda, né? Inclusive, porque a gente tem um período, está no período de isolamento social ainda, né? Então, tem uma questão ali que é o tipo assim, se não precisar, não vai. Se não precisar muito, não sai de casa. Então, a gente, de alguma maneira, ainda se mantendo, de certa forma, estado em relação aos casos, né? Casos que chegaram aqui mais, aí sim, foram casos agravados, né? É um caso que a gente também costuma atender mais, né? Os abusivos de substâncias, tentativas de suicídio, que já é o tipo de caso que a gente trabalha, né? Mas a gente também pode entender que isso está para chegar ainda também, né? Os efeitos de tu ficar um ano isolado, os efeitos de tu não ficar um ano sem ir para a escola, os efeitos de tu estar desempregado, os efeitos de tu não ter mais auxílio emergencial. Acabou a auxílio emergencial agora, em dezembro. Mas assim, a gente pode entender também, como eu estava falando no início, que essas demandas de saúde mental, elas não são separadas de outras demandas da vida. Então, essa família que não vai ter o que comprar para comer, vai gerar sofrimentos aí, de toda a ordem, né? Materiais, e vai ter essa preocupação de não ter o que comer, e ficar por isso por muito tempo, vai gerando sofrimento, que daqui a pouco pode gerar o uso oclusivo, pode seguir. Então, é tudo conectado na cadeira. Sim. E quando eu devo procurar uma ajuda? Quando eu devo procurar um psicólogo, um psiquiatra? Quando eu devo procurar os serviços de atendimento? Quais são os sinais que eu devo ficar atento? O que eu preciso observar e ir atrás de um atendimento? Uma coisa importante, assim, que eu acho que... Assim, né? A gente, claro, tem o área de saúde, né? O SUS, né? E aí, o SUS, a gente tem as unidades básicas de saúde, as testes da família, o serviço de atendimento social e as poliprímicas. A ideia é, se tu tá com uma situação de sofrimento, se tu tá com alguma situação que eu não consegue resolver, se tu tá se sentindo muito triste, se tu tá achando que a tua vida não tá legal, conversar primeiro com as pessoas mais próximas, né? Mas, em primeiro contato, é tu ir pro prioridade de saúde, chegar lá e conversar com a enfermeira, conversar com o médico, conversar com as equipes de atenção básica, né? Porque pode ser, às vezes, uma situação que tem um sofrimento agudo, mas é uma situação que a gente resolve com o tempo. Não precisa de um atendimento, às vezes. É só de ter alguma escuta. Por exemplo, tu rompe um namoro, tu tá muito triste, né? Só que não necessariamente tu vai precisar de um apoio de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma cirurgia educacional. A gente tem essa capacidade de lidar com os sofrimentos, né? Agora, quando tu entende que esses teus sofrimentos que tu tinha, tu não passa, né? Quando tu tenta lidar com eles de um jeito, tenta lidar de um outro, eles não conseguem superar aquilo. E aí, sim, é importante procurar um serviço de saúde que vai te ajudar, que vai te ajudar. E aí, depois, não precisa ser diretamente um serviço de mental, mas uma atenção básica. E aí, às vezes, uma, duas, três conversas com o profissional vai ajudar e vai ajudar a resolver. Ou, às vezes, é necessário também o caminhamento para um serviço mais especializado. É claro, quando tem casos mais agudos, mais, assim, intensos, né? Pô, a pessoa está pensando em morrer, né? A pessoa está com o uso abusivo, substância. E aí, são quadros que já evoluíram com outra situação, que aí, sim, se procura os CAPs, né? Se procura... Até procura também a atenção básica, a atenção básica vai escutar isso inicialmente e vai encaminhar, ao invés de dar a pessoa chegar com serviço de mental. Nós colocamos na tela, enquanto você falava, um card da Prefeitura Municipal de Santa Maria que elenca vários caminhos para que se busque ajuda, né? Os CAPs, o Santa Maria Acolha, a Policlínica Nossa Senhora do Rosário e também o CVV, né? Que quando alguém precisar, 24 horas, pode ligar lá para o 188 e conversar, dividir um pouco o sofrimento. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre um modelo diferente que Santa Maria adotou, que me parece que é importado do Canadá, que é esse modelo de gestão autônoma da medicação. Conta um pouquinho para nós como é que funciona. O usuário, ele torna parte da gestão, como é que é? Conta para nós como é que funciona. Ah, que bom que tu falou disso, Camila, esse gestão autônoma da medicação, é uma estratégia que a gente, para fazer isso, a gente usa um livrinho chamado Guia da Gestão Autônoma da Medicação. Esse livro, ele foi produzido no Canadá, né? final da década de 90, entre os anos 2000, foi produzido por usuários do sistema de saúde mental do Canadá, que gostariam de ter uma compreensão melhor acerca do tratamento que eles fazem, eles queriam ter uma força maior de negociação com os trabalhadores de saúde sobre a questão do seu tratamento, sobre as medicações que usam ou não usam, queriam ter mais um poder, né? Sobre isso, sobre a relação, sobre o seu tratamento sobre si, né? Então, a gente teve em 2009, no Brasil, uma pesquisa muito bonita, onde se fez parceria entre o Brasil e o Canadá, onde estavam envolvidos os pesquisadores, trabalhadores e usuários do serviço de saúde mental, onde a gente fez, onde se fez a adaptação desse guia para o Brasil, da tradução e adaptação para a realidade brasileira. E aí que, em Santa Maria, a gente está, desde 2015, a partir de uma pesquisa feita em conjunto aqui com as instituições da cidade, junto com a URGS, fomentando a implantação dessas práticas da gestão autônoma da medicação, a implantação do guia da gestão autônoma da medicação, e a gente tem feito uma trajetória bem bonita que a gente tem um coletivo que há cinco anos se reúne discutindo isso, fomentando as práticas, a gente é composto por trabalhadores, usuários do serviço de saúde mental, gestores, acadêmicos, e juntos a gente produz essa oferta de cuidado, porque a marca é política do trabalho do guia da gestão, duas importantes princípios, é o princípio da autonomia, que a gente quer, a gente entende que saúde é produzir autonomia com as pessoas, e a gente entende a autonomia como sendo a capacidade da pessoa fazer redes, ter redes de apoio para ela. Quanto mais contato ela tem, quanto mais relações ela tem com familiar, trabalho, amigo, espaços como esse, isso tudo vai produzir autonomia na pessoa. E o outro princípio que a gente tem dentro da gestão da administração é o da cogestão, e a cogestão justamente é, a gente faz gestão junto dos processos terapêuticos, né? Então, numa prática que é a da GAN, a pessoa que usa a GAN, que é o usuário do serviço, como trabalhador, a gente tem que estar no mesmo lugar e a gente troca experiências, e eu, por exemplo, tenho saber de psicólogo, e a pessoa que está comigo no grupo GAN tem um saber da experiência dela, a experiência dela ter a vida dela, as questões dela, a experiência que ela tem com a medicação, que é uma experiência única dela, né? Uma medicação faz efeito para um e para o outro. Então, tem um saber que eu não tenho, que eu não estou. Então, é esse compartilhamento de saber que vai gerar um cuidado, vai gerar uma autonomia e gera uma relação de respeito diferente. Então, e a gente vai compreendendo também que não é só a medicação que é o serviço. A medicação é importante, mas tem todas as outras questões na vida que a gente tem que olhar. Então, essa gestão toda da medicação, apesar de ter o nome de medicação, ela não foca na medicação só. ela ajuda a gente a olhar para outros aspectos da vida para além da medicação, mas também compreender melhor o que a gente está usando, né? Muito bacana essa experiência. Então, vamos aproveitar e conversar um pouquinho com uma das usuárias que participa ativamente desse processo, né? Desde 2017, a Rejane, ela faz parte dessa gestão autônoma da medicação aqui em Santa Maria. Vamos conversar um pouquinho com ela, a Rejane Pedroso, que vai nos trazer um pouquinho dessa experiência para contar como é que é participar ativamente desse processo. Rejane, nós agradecemos muito a sua presença aqui no Câmara Entrevista, né? Para contribuir com a tua experiência com esse tema, nesse tema que é a saúde mental, que é um tema tão importante, né? Agora, nesse período de pandemia, mais importante ainda. Nos conta um pouquinho como é que é essa experiência de participar ativamente do tratamento. Bom dia, bom dia TV Câmara, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bem, para mim, participar desse, ativamente desse grupo do GAN, é uma coisa muito importante. Em primeiro lugar, que o GAN, para mim, fez uma grande diferença, o livro, porque ele vê, não foi escrito por médicos, por psicólogos, foi escrito por pessoas iguais a mim. Por pessoas com o mesmo problema que eu. Então, isso para mim, assim, foi uma coisa que mais me chamou a visão. e é uma coisa assim que leva para nós uma sabedoria imensa, porque nós como usuários, há muito tempo, 25, 30 anos de tratamento só com medicalização, a gente não tinha todo esse poder assim de saber. Então, a gente não tinha todo esse conhecimento, né, desse empoderamento que a gente poderia ter, a gente achava que a gente só ia ali no CAPES, podia só fazer aquele tratamento, tomar medicação, e era só isso que a gente podia fazer na vida da gente. E não, a gente fez o, como o professor Douglas disse, né, a gente viajou com eles, a gente foi a Porto Alegre fazer cursos, fazer, né, e assim, fazer na UFSM também aqueles, né, cursos, né, aí até eu fiz um curso de, de, me ajuda aí professor Douglas, que eu tô nervosa. Eu fiz esse curso também, né, e daí eu saí também fazendo, eu não sabia que eu tinha condições de fazer um grupo também como usuárias, né, como usuária, eu consegui conduzir um grupo e pra mim isso foi uma satisfação enorme, porque eu, a gente saía do CAPES, a gente não fazia no CAPES, a gente conseguiu sair do CAPES, conseguiu uma sala e fazer, sair do CAPES e ir pra antiga reitoria e fazer o grupo lá. Então, eu ia primeiro que eles, porque eu abria a sala, pegava a chave, escrevia lá, pegava a chave, escrevia sempre uma coisa assim, um quadro bonito pra esperar eles, eles vinham do CAPES dando risada, daí um dia a gente assistia filme, outro dia a gente debatia sobre filme, fazia um fonograma de todos, um mês, um mês, que a gente já faz, seis meses, o que que a gente ia fazer, na volta a gente voltava dando risada, então a gente conversando sobre várias coisas da nossa vida, sobre o empoderamento que a gente estava tendo, isso foi uma coisa muito importante pra minha vida, sabe, e dos nossos colegas também, e eu mesmo sabendo que eu tenho um problema e que eu tenho um SID e não me deixar envolver por esse SID e essa doença, foi uma coisa muito satisfacória, tanto para mim e como para os meus colegas. sai fora do diagnóstico e entra num processo terapêutico muito maior, me parece, né, essa troca de experiências entre as pessoas do grupo, poder falar para o médico, para o psicólogo, essa medicação não me faz bem, ou essa interação com os meus amigos me faz bem, penso que é uma ferramenta muito rica, mas eu queria saber mais uma questão de ti, Regiane, se tu me permite, pois não, desde que tu começou o teu tratamento, tu notou avanços, eu queria que tu mandasse um recado para quem está nos assistindo agora, se vale a pena procurar uma ajuda, se vale a pena, às vezes as pessoas têm medo, acham que o tratamento é muito difícil ou têm medo de falar daquele sofrimento psíquico que estão vivendo, vale a pena procurar um tratamento, procurar uma ajuda, uma escuta qualificada? Olha, é muito importante, gente, eu mesmo relutei muito tempo, porque eu venho de uma infância assim, muito difícil, o meu pai se suicidou quando eu tinha quatro anos na minha frente, e isso eu já criei, já fui me criando com problemas muito sérios, só que naquela época não existia, né, tais tratamentos com psicólogos, com as coisas assim, então eu me sentia ruim, eu sabia que eu tinha problemas, eu sentia que eu não estava bem, mas eu tinha vergonha de procurar, sabe, de me chamarem de louca, de me chamarem, darem outros títulos, sabe, entre aspas para a gente, sabe, e até que chegou um tempo que eu não aguentei mais, eu não conseguia comer, eu não conseguia, eu tenho sinais assim no corpo que eu tentava suicídio, sabe, e aí tinha um doutor ali no Rosário, ele era clínico geral, todos os dias seis horas eu estava lá, e eu dizia para ele, eu quero ajuda, eu não aguento mais, aí ele dizia assim, mas eu não posso te ajudar, tu tem que ir no psiquiatra, e aí eu batia forte e dizia para ele, louca é o senhor, eu não sou louca, mas no outro dia seis horas eu estava lá, porque eu não aguentava, eu caminhava a noite inteira na rua, e eu não conseguia dormir, eu não tinha mais vida, eu não conseguia mais, não fazia nada na minha vida, eu não enxergava nada, além da morte, de andar na rua, de coisas, eu não enxergava nada, eu não conseguia ver uma luz para a minha vida, aí, e até que um dia eu cheguei lá, ele disse, olha, me procura, me marca uma psiquiatra para ela, e tu não me procura mais, não vê mais no meu posto, então eu não vou mais chegar, aí eu consultei com a psiquiatra, aí eu fui lá, fui encaminhada no templo da saúde mental, que era ali no centro social urbano, dali do centro social urbano, saiu o CAPES, para do Vepo, que foi ali para Borges, aí dali eu continuei meu tratamento, que eu estou até hoje no CAPES, para do Vepo, e olha, eu digo para todo mundo, não tenham vergonha, porque a gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar, se a gente tem, eu tenho filhos, eu tenho três filhos, graças a Deus, hoje estão todos formados, mas eles ficaram traumatizados, com essa minha, com esse meu problema, então hoje eu me arrependo, por que eu não procurei ajuda antes, não são todos os psicólogos, tem muitos psicólogos, que eles não são, assim, como é que eu vou te dizer, eles não tiveram essa chance, que o professor Douglas, o professor Marcos, a professora Ana Luísa, que não é psicóloga, é até o, de conviver conosco, como esses psicólogos, que estão convivendo conosco, eles são os ótimos psicólogos, porque eles nos ouvem, eles nos entendem, porque eles convivem com nós, eles tiveram a chance, a chance de conviver com nós, o professor Douglas, ele faz um ótimo trabalho, lá na D, sabe, eu admiro ele, assim, pelo que ele faz, com aquelas, com aquelas pessoas, que chegam lá, assim, meu Deus, derrotadas pela droga, pelo álcool, sabe, e nós também, não chega, não chega a ser diferente, nós chegamos, que é um lixo, lá no CAPES, sabe, de assim, de a gente não reconhecer quem nós somos, então, hoje, eu creio, assim, sabe, que além de aprender a parte da medicação, da autonomia, das conversas com o médico, que não faz bem, que a gente tinha medo de conversar com o médico, hoje, nós aprendemos com o GAN, que nós não precisamos ter medo de conversar com o médico, o remédio não está fazendo mal, se eu posso trocar, sabe, e isso tudo, a gente aprendeu com o GAN, o GAN é um leque, um leque, que tu aprendes várias coisas, né, então, então, eu como moderadora, eu deixei, terminou o livro, mas nós não queria terminar, nós não queria sair daquela condição ali, então, o que a gente fez? A gente abriu um teatro, né, e a gente apresentou uma peça de teatro para 250 pessoas, no Taimbé, ali no, né, gente, a gente fez um, ninguém podia dizer que nós eras uma pessoa que estava fazendo tratamento, ali foi apresentada nós, que eram pessoas que estavam fazendo tratamento, medicalizamento, tomando medicalização, os estagiários profissionais, todo englobados juntos, sabe, gente, o pessoal levantou a platil de pé, porque a gente fez assim, a gente ensaiou, a gente assim, era uma coisa assim de, de a gente assim, saber que a gente poderia fazer algo além, de tomar uma medicação, e ter um rótulo na testa, assim, ó, que tu é uma pessoa doente, né, então, as pessoas aplaudiram de pé, a gente entrou assim, dentro do personagem, eu nunca imaginei, que uma colega nossa, que é do, 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 que ela já é mais idosa, ela é lá do, de outro, tá tratamento no outro departamento, né, e ela disse assim, Rejane, eu estava sentada do lado de uma, de uma aluna da universidade, e ela dizia, mas vocês não vão acudir, aquela mulher está entrando em surto, e não era surto, eu estava fazendo a personagem, né, então assim, foi muito legal, sabe, então a gente vem aí, é o leque que eu digo, do GAN, ele vem se desdobrando, em outras, em outras coisas, tem gente que faz trabalhos, manuais, tem gente que faz tricô e crochê, depois do GAN, tem gente que faz, trabalha com chás, né, vão descobrindo chás, para não tomar tanta medicação, para dormir, para coisas que fazem mal para o estômago, né, remédios que fazem mal para o estômago, então assim, a GAN é uma coisa assim, que veio para mim, assim, olha, tem gente que faz grupo de futebol, os homens fazem grupos de futebol, né, então assim, é muito bom, gente, eu assim, eu gamei no GAN, tanto que eu criei uma frase, assim, para mim, que eu tenho um quadro que eu ganhei, de um estagiário, que estava fazendo o GAN, junto com nós, porque a gente faz o GAN, mas sempre tem um estagiário, que acompanha nós, né, que eu criei uma frase assim, foi o GAN que me adotou, e não foi eu que adotou o GAN, eu tenho quadro até hoje, e esse quadro vai viver comigo, para o resto da vida. Que bacana, Regina, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Entrevista, por dividir essa tua experiência conosco. Eu que agradeço, e sempre que precisarem de nós, nós estamos aqui às ordens para darmos, esclarecermos tudo o que nós pudermos, mas eu só peço assim, que a pessoa que tiver, assim, com vontade de fazer qualquer coisa, que não tiver, assim, condições, vá procurar ajuda, não é vergonha procurar ajuda, é muito bom procurar ajuda. Hoje eu agradeço a Deus, por ter me encaminhado, para essas pessoas maravilhosas, que eu entrei no meu caminho, que eu encontrei no meu caminho. Agradeço mesmo a todos os profissionais, eles são excelentes. Obrigado a eles, obrigado a vocês, e obrigado a todos que me ouviram. Douglas, então, depois desse depoimento lindo, né, que a Rejane nos deu, compartilhou aqui conosco, eu gostaria que tu fizesse um fechamento, e reforçasse o que a Rejane falou, sobre quem está se sentindo triste, melancólico, que não está se sentindo bem, o que deve fazer, qual a tua orientação? Primeiro, eu quero agradecer, né, a Rejane, por estar aí com a gente, viu, Rejane? Eu tinha falado, quando eu me propus a estar aqui, eu falei que não, não faz sentido eu falar sozinho, de uma experiência, que a gente faz juntos, né, de um jeito de cuidar, que a gente tem aprendido a fazer juntos, entendendo que nossos saberes, são importantes, de uma mesma forma, que é de muito que a gente vai conseguir, fazer alguma coisa, mudar, né, isso vai para o que a gente conversava, no início da entrevista, né, Camila? acho que a pandemia, isso a gente já trabalhava antes da pandemia, mas na pandemia, não descancar a essa necessidade que a gente tem do outro, né, e das outras pessoas, e de fazer as coisas juntos, e aí, para finalizar, é isso que eu estava dizendo, assim, se a gente está com alguma situação de sofrimento em casa, né, e a gente está sozinho com isso, e está tentando lidar de diferentes formas, né, porque a gente tenta lidar com isso, pode tentar fazer um esporte, é comendo, é bebendo, mas está vendo que não está dando, não está dando, não está resolvendo, né, a gente continua ruim, a gente continua mais triste, vê que está abusando da substância que usa, abusando da medicação, abusando da bebida, ou tem algum tipo de droga, né, ou está num conflito com a família, com a minha família, não consegue lidar, é o primeiro caminho, é tentar conversar, né, em casa, com quem é mais próximo, né, e pedindo o apoio de quem é próximo, quem confia, e aí, se nesse jeito, não consegue também resolver, aí sim, procurar um pessoal de saúde, né, e eu vou dizer de novo, não precisa ser psicólogo, psiquiatra, direto, procurar um pessoal de saúde, para conversar sobre, e aí, isso profissional é ajudado, é o que precisa, às vezes, só a gente falar com uma pessoa de fora, né, que é da saúde e tal, já te ajuda a pensar a situação e resolver, ou, se for um caso um pouco mais grave, e que precisa de uma demanda mais especializada, aí sim, vai poder chegar, tentar chegar nos serviços, de saúde mental, né, no município, se a pessoa tem condições, avanços privados, no plano, né, mas é isso, né, entender que, a gente não está sozinho, e se a pessoa está sofrendo, não está conseguindo, primeiro, passa a conversar com alguém, ela confia, e diz, eu estou meio ruim, então, me ajuda aí, e se, e se aí não dá certo, aí sim, eu estou com uma pessoa de saúde, né. Muito obrigada pela tua participação, aqui no Câmara Entrevista hoje, pelas tuas contribuições. Tá bom, Fernando, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, e também com a disposição, para a gente poder falar de outros assuntos que tenham a ver, sobre o assunto, também poder mostrar um pouco o que a gente faz aqui na, da, 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 da cidade também, porque, para também reconhecer esse trabalho de fazenda do SUS, né, que é um sistema que é público, universal, e tem que atender toda a população, né. Obrigado, para essa oportunidade. E a você, obrigado por ter nos acompanhado até aqui, lembrando que você pode rever esse programa, na íntegra, no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Inscreva-se lá, e confira toda a produção da TV Câmara, além do que acontece aqui no Parlamento Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania. e confira toda a produção da TV Câmara,